Você vai ver esse material exclusivo. Os policiais fizeram essa operação na Zona Norte de São Paulo para prender um homem que é acusado de cometer vários roubos na região. A nossa equipe acompanhou com exclusividade todos os passos do trabalho da polícia e você vai ver as imagens impressionantes da Record TV agora nessa reportagem especial. Aumenta o som aí. Viaturas em alta velocidade na região da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. O objetivo da operação é prender Steven Marques, um homem que estaria roubando residências e pedestres em pontos de ônibus. 20 agentes do 74DP vasculharam casas e saíram à caça do suspeito. Nesta casa, um homem é abordado na sacada. Do chão, um policial aponta a arma e pede para que ele não se mova. Rapidamente, dois colegas escalam a fachada do imóvel para que o homem não fuja. Um deles pula o portão da garagem. O outro consegue chegar na sacada e algema o rapaz. Na casa, moram parentes do suspeito, que vivem em uma comunidade bem perto dali. Os policiais seguem em direção a um córrego rodeado por barracos. Em um deles, mora Steven Marques, de 22 anos. E a ação é certeira. Está preso, viu? Volta a arma, cara. Não tem arma, não, senhor. Volta a arma, cara. Tiro para o Deus, senhor. Não tem nada, não pode revistar tudo isso, senhor. Não está fazendo as fitas aí no ponto de ônibus, não, meu? Não, senhor, não. Para não terminar, ó. Já te reconheceram já. Steven é então levado para a viatura. Ele já tem várias passagens por roubo e estaria envolvido em assaltos à residência, tráfico de drogas, ataques a pedestres e nos arrastões em pontos de ônibus. Aí, está aí o cara, está aí, cara. Os policiais encontraram também a moto roubada que ele usava nos assaltos e queriam saber onde estava o comparsa que atuava junto com o Steven. O suspeito já havia sido identificado por fotos e agora detido, as vítimas serão chamadas à delegacia para fazer a confirmação pelo reconhecimento visual. Revela uma conduta voltada para o crime e não tem temor em atirar se for necessário. A operação ocorreu com bastante sucesso, foi bem organizada, não houve necessidade de tiros, não houve resistência e o êxito na prisão do indivíduo. Pô, legal.